Eu tô aqui no meu banho, fiz uma espuma ali, eu vou limpar essa minha joia, higienizar ali, até posso dar uma mexidinha e tal, tá? Passei ali a espuma, enxaguei bem, sequei bem, depois evitar, tá? Evitar ali a unha, as mãos, porque a gente sabe que as nossas mãos, mesmo elas estando bem limpas, bem higienizadas, elas podem, elas têm sim contaminação, tá gente? Gente, se vocês verem as nossas mãos no microscópio, pasme, vocês levam um susto. Gente, sabe assim? Sabe o que é assim, ó, fica borbulhando, sabe? Sim, gente, sim, as nossas mãos, a gente colocando ali no microscópio. A gente tem muitos micro-organismos, tá? Então, assim, ó, na dúvida, não é na dúvida, não mexam, não é nem na dúvida, é não mexam nas suas perfurações de pílpice, tá? Não mexam ali desnecessariamente. Ah, eu preciso higienizar com a minha mão limpa, tá, beleza, higienizei. Ah, mas agora eu preciso trocar a minha joia. Sim, lava bem as suas mãos. A sua aplicação de piercing já é cicatrizada? Lave bem as suas mãos. Lave também a sua joia. Seque bem a sua joia, seque bem as suas mãos, troque a sua joia. Mas não fica ali cutucando, mexendo. Daí quando tem secreção, às vezes tem até casquinha, sabe? Aí a pessoa vai lá e cutuca com a unha, com a mão. Não, gente, não mexam nos piercings de vocês com as unhas, com as mãos. Ah, mas eu preciso, preciso tirar a minha joia. Higieniza bem a mão ou até adquira ou dê um jeitinho de arrumar uma luva. Ok? Isso pra que você tenha um piercing, um piercing bonito, bem cicatrizado, que não te incomode. Porque ninguém merece, gente. Ninguém merece aplicar um piercing, querendo ali um resultado bacana, top, legal. Um piercing bonito. E depois você tem um piercing inflamado, ou que tá incomodando, ou que você tem aqui a necessidade de retirar a joia, tá? Então, cuidem direitinho, que dá tudo certo. Olha isso, gente. Olha esse brinco em aço cirúrgico. Esse brinco, esses brincos aqui são os meus favoritos. Aqui, ó, atrás. Não tem aquela pontinha de brinco de farmácia e nem aquela tarraxa, que incomoda, que machuca. É um brinco em aço cirúrgico. Olha que brinco mais lindo. Linda, né, gente? Em aço cirúrgico, com essas zirconias aqui na cor vermelha. Simplesmente maravilhoso esse brinco. Pessoal, perguntem. Pessoal, perguntem. Fiquem à vontade, perguntem. Falem aí as dúvidas que vocês têm. E eu ajudo vocês aí a resolver. Ok? E quero fazer umas aplicações de piercing. Porém, eu preciso consultar se eu vou poder fazer com vocês aqui na live, essas aplicações de piercing. Eu acredito que não, tá, gente? Eu acredito que não dá pra fazer as aplicações aqui na live. Eu quero ter vários... Ai, gente, olha aqui. Olha isso. Olha este brinco aqui. Eu adoro tudo que tem. Eu gosto muito de tudo que tem detalhe de corujá. Tanto que tem uns presentes aqui. Qualquer hora eu mostro pra vocês. Aqui eu ganhei dos meus filhos. Do meu querido também. Não sei onde que tá. Se tiver por aqui, eu mostro pra vocês. Detalhe de corujá. Acho muito bonitinho. Olha que brinco.